Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma geleia de amorinha. Vamos precisar de duas xícaras de amorinha, estão bem fresquinhas. Olha aqui, vamos precisar de três xícaras de açúcar cristal, olha, uma, duas, três. E também gente, a gente vai precisar de suco de meia laranja ou um meio limão. Eu vou usar no meu laranja, então vamos colocar uma colher bem generosa de laranja, olha, de suco de laranja, perdão. Vamos mexer, vamos deixar no fogo até a calda todinha desmanchar também o açúcar para começar a nossa geleia. Então vamos lá. Então vai ficar aqui em fogo baixo, olha, as nossas amorinhas, tá bom? Assim que começar a levantar a fervura, eu venho mostrar para vocês. Então gente, voltamos, ó, já está começando a apurar, olha, ele já está numa consistência muito linda. Gente, isso aqui é maravilhoso de lindo, olha só gente. Olha aqui, gente, que maravilha, que lindo. Olha só. Está quase pronta a nossa geleia, vamos dissolver bem esse açúcar. Depois a gente vai terminar batendo no liquidificador, porque eu quero ela bem lisinha, olha gente. Daí eu volto aqui na panela novamente, tá? Olha, vamos deixar secar um pouquinho mais, tá bom? E eu já volto para mostrar para vocês essa belezura. Então gente, vamos bater no liquidificador. Batemos e agora a gente vai voltar a colocar na panela para terminar de cozinhar. Então gente, batemos, olha aqui, bati, vou ligar novamente aqui o meu fogão, o meu fogo, o fogo baixo. E agora eu vou deixar apurar bem para ela ficar mais cremosa. E eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Eu quis ela lisinha. Olha, que linda, gente. Olha aqui, parece um vinho. Vou deixar aqui e eu volto para mostrar para vocês, olha. Tá bom? Até daqui a pouco. Olha gente, começou a ferver, agora ela vai apurar. Gente, isso aqui está muito lindo. Olha gente, que maravilha de geleia. Creio que eu vou fazer todas assim. Isso vale muito a pena. E ela, você pode esterilizar um vidrinho, colocar. Ela tem uma durabilidade de um mês mais ou menos. Olha aí, bem que não dá tempo para nada, né gente? De tão saborosa que fica. Olha aí gente, que maravilha. Assim que estiver mais sequinha, eu volto para mostrar para vocês. Então gente, voltamos, já está pronta. Vou desligar aqui, vou deixar esfriar, para depois a gente colocar num potinho e reservar na geladeira. Olha gente, que coisa mais linda, olha. Nossa, isso está muito, muito bonito. Agora eu vou deixar reservadinha aqui, até esfriar. Gente, que maravilha. Olha, olha isso. Até daqui a pouco. Olá gente, voltamos já com a nossa geleia um pouco fria. Eu vou pôr aqui no potinho, olha. Gente, que coisa mais linda. Olha aqui. Com duas xícaras de amorinha. A gente fez essa geleia maravilhosa. Eu amei passar essa receita para vocês. Eu agradeço a minha seguidora Carla, que veio trazer as amorinhas para mim. Que ela sabe que eu sou apaixonada. E tem um significado muito importante para mim. Amorinha. Então, olha aqui gente, ó. Maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha. Compartilha, ative o sininho. Gente, olha, eu estou amando. E fazendo com muito amor essas receitas para vocês, tá bom? Então gente, um beijo. E até o próximo vídeo. E olha aqui, vamos ter mais receitas. Beijo, gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri